Conselho de imprensa com a ABC International Development Strategy promove a formação da jornalista Cira. Onde prepara a campanha eleitoral na eleição parlamentar de Inang. Formação de Halao quinta-feira e a sala de cita-feira de Manliwana Dili devem participar o máximo do jornalista Cira. Presidente do Conselho de Imprensa Otelo Ote informa e a formação de Inang faz experiência com o processo de eleição parlamentar ou de ralo balanço no promover informação saudável para o público. No nosso fórum editorial combina com a formação especial para a jornalista Cira com a cobertura de eleição. Também temos eleição de bicicleta na rua, a campanha. Depois temos eleição, então de clima coopera diretamente com a ABC, Australian Broadcasting. E também a comunicação, a localização tem em contato. Então é importante que a formação é situacional, a organização e organização de citação local do jornalista Cira. o processo, o mecanismo de cobertura e a salão de redação, e produz notícias para o público. Então, eu vou dizer que eles estão aqui. O ABC Australia se prepara. É uma experiência para o processo de cobertura e não produz notícias para eles. O diretor do Enseismen e Programme do ABC International Development Strategy, Aaron Kerney Hateten, se tem parte do apoio ao serviço jornalista nil, lhe disse a formação da eleição parlamentar na confiança do jornalista Cira, seja o serviço de aglutando e o futuro. O apoio do apoio ao primeiro eleição. Mais bem, isso precisa que a lei, mais bem, isso precisa que a lei não é. A minha cara que a lei não é experiência, não é importante para você. Isso tem que serviço a muito a tua ideia de ele. O ABC ID, se o serviço a muito o conselho, a imprensa, que não cria oportunidade para o futuro, para mim. Entretanto, a formação não é, participa o jornalista Rádio Comunidade, o município, incluindo jornalista, mídia online, eletrônica, no imprimir Cira, e o município dele. Aliança Nunes, Lídia Martins, Bairda Teli. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e o canal RTTL, reneja o botão de notificação, o comentário, no fai tuta, na mídia social CiraCelec. Tchau. 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 Tchau.